Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o Campeonato Brasileiro 2023 dessa vez vai ser sobre o rebaixamento pessoal e aí pessoal, deixem nos comentários quem vocês acham aí, quais os times que vocês acham que vão ser rebaixados para a Série B então a tiragem de hoje vai ser com o Internacional, para o Internacional né vamos ver aí se o Internacional tem chance, digamos assim, de ser rebaixado para a Série B o Internacional está com 32 pontos faltam 12 rodadas para a final do Campeonato Brasileiro, está com 32 pontos vamos ver aqui nas energias do Baralho Cigano e do Tarot se o Internacional irá para a Série B o ano que vem né vamos ver a chance aqui de o Internacional ser rebaixado para a Série B vamos lá então, Internacional será rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024 Internacional está com 32 pontos, faltando 12 rodadas para a final né, para a final do Campeonato vamos ver aqui, Internacional será o rebaixado, um dos rebaixados, são 4 rebaixados né serão 4 rebaixados para a Série B, vamos ver aqui as energias para o Internacional em relação à Série B começando aqui no Baralho Cigano, a Carta dos Peixes, a Carta do Rato, a Carta da Montanha, a Carta do Homem, a Carta da Cegonha a Carta dos Livros, a Carta do Cavaleiro, a Carta da Chave e a Carta da Correspondência olha pessoal, apenas uma questão de desgaste aqui tá, diante dessa questão aí do rebaixamento tem um desgaste é claro, possa ser diante de algumas partidas que o Inter possa ainda perder ou não conquistar pontos né isso traz um pouco de dificuldade, um pouco de incerteza, mas somente essa questão tá, trazendo questões favoráveis a Carta da Montanha, que possa ser esse distanciamento também diante de questões de ação né, que o time possa ter aí renovações aprendendo bastante né, trazendo mais questões favoráveis né, renovações, modificações no time, renovando tá no geral aqui pessoal, vejo que não tem essa condição tá, a Carta do Cavaleiro também trazendo abertura de caminhos aqui tá a Carta do Cavaleiro, ela traz mensagens favoráveis e ainda a Carta ao lado aqui, a Carta da Chave tendo poder né, de conquistas aí, e finalizando com a Carta da Correspondência, a Carta da Carta né trazendo essa questão da comunicação, a mensagem e que essa mensagem será favorável a Carta dos Peixes, a Carta da Carta da Correspondência, vejo um pouco difícil aqui o Inter ser o rebaixado tá somente o desgaste que possa ser na questão dos resultados que possam vir ainda, trazendo uma insegurança né faltando 12 rodadas ainda, vamos ver aqui no tarot, 3 cartas para o Internacional o Internacional será rebaixado para a Série B em 2024 faltando 12 rodadas, o Inter está com 32 pontos, vamos ver aqui, o Internacional será o rebaixado vamos ver aqui, confirmando no tarot, a Carta do Sol, a Carta do Julgamento e a Carta do Diabo, olha pessoal, não vejo condições aí de que o Inter possa ser rebaixado tá, tem essa questão de dúvidas aí sim né em relação ao time, talvez tenha muitas críticas, talvez o Inter ainda possa né, perder algumas partidas como eu falei né, a Carta do Julgamento mostra isso, muitas críticas, muitas indecisões talvez possa ter em algum momento esse desgaste, essa sensação de que eles possam ser rebaixados né mas eu não vejo com a Carta do Sol, também não vejo com a Carta do Diabo a Carta do Diabo fala sobre questão de prosperidade, possa ser financeira assim como saiu a Carta dos Peixes e possa ser também como fertilidade permanecendo na Série A então como eu falei aqui no Baralho Cigano tem cartas que trazem favorecimento a única carta que traz um desgaste é a Carta do Rato assim como saiu aqui no tarot a Carta do Julgamento talvez em algum momento eles achem né, a torcida que achem né, que em algum momento o Inter possa ter essa condição de ser o rebaixado então eu vejo que rebaixado não vai ser, mas tem aí, ele ficará lá entre os últimos aí mas não numa condição de ser o rebaixado no Campeonato Brasileiro já que são quatro né, que serão rebaixados o Inter está com 32 pontos né, confirmando aqui faltando 12 rodadas diante do Baralho Cigano e do Tarot, não vejo essa questão a Carta da Cegonha ainda traz renovações para o time não vai ter uma boa colocação, é claro né, vendo aqui mas rebaixado o Inter não vai ser, tá bom? bom pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo, tchau!